No programa de hoje, faremos uma incursão pelo mundo da música e da fusão cultural. Como é possível misturar com a harmonia gêneros musicais ancestrais, como samba de corpo, reisados, caboclinhos, com a modernidade da música eletrônica, do drum and bass e do dance hall, utilizando-a para enfatizar a atualidade da mensagem transmitida desde o passado. Chegança, lamba e sujo, caboclinho, samba de coco, samba de pareia, São Gonçalo, cacumbi, taeira, reisado. Olha se tu soubesses o valor que a música tem Tu tomava um banho de quilombo e virava a música também Olha se tu soubesses o valor que a música tem Tu tomava um banho de quilombo e virava a música também Salve Dona Nati, salve seu mangueira Salve a moçuca, salve o samba de pareia Salve mestre Sales, mestre Neio, teu São Gonçalo Nossa convidada de hoje nasceu em Aracaju e foi criada na cidade de Laranjeiras, que abriga o quilombo da moçuca. Assim, desde sua infância, foi exposta ao samba de pareia, ao São Gonçalo, ao Catumbi, as taieiras, a Chegança, ao Lambi Sujo, além dos gêneros que mencionamos na abertura. Quando começou a compor, como diz ela, esse repertório cultural e esse legado ancestral já estavam em sua mente. A isso ela acrescentou a influência da música eletrônica, tornando-se uma das vozes mais autênticas da música brasileira na atualidade. Vamos conversar com a cantora e compositora Jaque Barroso. Jaque, é um grande prazer não apenas recebê-la em nosso programa, mas receber alguém que é uma legítima representante da cultura quilombola. Mara, você não nasceu no quilombo da moçuca, mas como é que foi que você chegou até ele? Olá, eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa com você, falando um pouquinho da minha história. Então, a minha chegada, meu encontro com o quilombo da moçuca, começou quando eu era criança, desde os oito anos de idade, que eu cresci indo para os encontros culturais de Laranjeiras, que o meu avô, a minha bisavó, meus tios, minha família por parte de mãe, moravam lá em Laranjeiras, e desde os oito anos minha avó sempre me levava para os encontros culturais, para a festa de reis, e foi aí que eu tive algumas vivências com esses grupos, com alguns mestres, e aí nessa minha curiosidade eu fui crescendo, e aí eu fui conhecer o Bomba de Pareia, que é no São João, que fica lá na moçuca, e o São Gonçalo, a festa de São Gonçalo com bem que é na moçuca. E foi aí nesses encontros que eu acabei conhecendo, ficando amiga, né, ficando mais próxima de alguns dos mestres, de alguns desses mestres e brincantes de lá. E aí, chegando na moçuca, no quilombo, que eu senti, né, essa coisa da minha ancestralidade gritando, minhas raízes falando, e aquilo mexeu muito comigo, então eu comecei a compor e falar desse lugar, né, falar desse território. Foi assim que a gente ficou, e ficou com uma amizade que existe até hoje, e hoje eu frequento a casa de alguns mestres, de alguns brincantes, a gente frequenta as casas no outro, e a gente é amigo mesmo, né. Então, começou assim, hoje eu tenho alguns parentes, alguns familiares que moram na moçuca, não são de lá, são de laranjeiras, mas se mudaram pra lá. E aí, quando eu vou visitar os mestres, já visito a família, quando eu visito a família, já visito os mestres, e assim continua. Pode-se dizer que você se aquilombou? Sim, com certeza. Eu me aquilombei mesmo, desde a... Começou na minha infância, né, ainda não entendia muito bem o que significava isso, mas aí, da minha adolescência pra minha fase adulta, eu realmente me aquilombei. Eu quis realmente trazer e mostrar o valor dessa minha ancestralidade negra. E aí, eu quis compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor, com o público também, e transformar isso, né, esse amor e essa... Essa vontade, esse desejo que cresce aqui dentro, transformar isso em ar. Isso começa por desenvolver uma autoestima, um amor por você mesma, gostar do seu cabelo, gostar da sua tonalidade de pele, gostar das pessoas que são parecidas com você, não é? Isso. É o que eu chamo de empoderamento, né? É o empoderamento negro. É você trazer, tanto pra si, quanto pras pessoas que estão em volta de você, a importância de você se conhecer e se amar, sabe? Amar o que tem aí dentro, que são as suas origens, que são as suas raízes, e que por muito tempo tentaram, né, nos mostrar que não era isso, que isso era feio, que isso era uma coisa ruim, que isso era um adjetivo de inferioridade, e pelo contrário, quando você encontra, né, você se encontra com essas raízes, com essa sua ancestralidade, você sente esse poder, esse empoderamento, você quer transformar a vida de outras pessoas também. Tem uma mestra, que é a dona Lida, que é uma mestra do lado do Lombo, e ela sempre fala, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Então, é mais ou menos isso, né, irmã? É por aí o caminho. E essa inferioridade, que muitos de nós carregam, as pessoas aprendem, muitas vezes, a partir das suas próprias famílias, que falam mal do seu cabelo, do seu nariz, enfim, da sua cor de pele, da sua cultura, e depois isso é reforçado na escola e nos meios de comunicação. E é difícil sair disso, né? Mas você saiu. Totalmente. É difícil porque a gente cresce em uma sociedade que é racista, né, que é extremamente preconceituosa, e aí você sair desse meio, você observar que existe um mundo muito além disso, você sair desse círculo, você conseguir se enxergar, enxergar a sua ancestralidade, as suas raízes, e a importância que isso tem para outras pessoas, eu chego a dizer que é você quebrar barreiras. Samba de coco, samba de pareia, São Gonçalo, Catumbi, Taieiras, Reisado, Chegança, Lambi Suxo, Caboclinhos, são muitas as expressões de música e da cultura popular, mussuca e laranjeiras. Tudo isso continua vivo? Não. Continua super vivo, está tudo lá, e é o que eu sempre falo assim, gente, os nossos mestres, eles estão vivos, sabe? Eles estão lá, abertos a essa troca. Então, o samba de coco continua lá, na mussuca, e em Sergipe, mas nessa música, eu falo sobre o samba de coco da mussuca, né? Então, ela continua lá, samba de coco, samba de pareia, que está com dona Nadi, com dona Cessé, São Gonçalo, que hoje é levado pelo mestre Neilton, que recebeu esse legado do amor dele, que foi o mestre Salles, saudoso mestre Salles, o Lambi Surge, que é com o mestre Zé Rolinha, o Seracubis. Então, toda essa cultura, ela continua viva, os brincantes e os mestres, eles estão ali, que é o que eu chamo de resistência cultural, eles estão ali, passando isso, de geração em geração, e que eu falo que não é uma coisa fácil, eles têm outros trabalhos, eles têm outros a fazer, e a maioria deles são pessoas que cresceram ali, naquele meio rural, alguns deles não têm, são pessoas que não tiveram oportunidades de estudar, tem alguns mestres que não sabem ler nem escrever, mas isso não faz deles menos inteligentes, isso não faz deles menos importantes, porque eles carregam dentro deles um poder que é esse legado da ancestralidade, é o poder de serem, como que eu vou dizer, é o que eu costumo chamá-los de guardiões da cultura popular, porque eles têm esse poder de manter viva a nossa cultura, e da gente poder conhecer isso, sabe? Porque se não fossem eles, a gente não saberia, e essa cultura é importante para a gente se manter vivo e ter essa sensação de pertencimento, de saber da história do nosso povo, e ela está lá, ela está vivendo, eles continuam com essa tarefa que foi passada dos avós deles, dos pais deles, e agora eles estão passando para os netos, dos bisnetos, e perpetuando isso para que a gente continue tendo essa riqueza, esse legado, que é a nossa cultura popular. E você acha que a população local responsável por manter essas tradições tem consciência da importância do que estão fazendo? Sim, eles têm consciência, porque eles sabem que isso foi um legado que eles receberam, foi passado nos pais deles, os avós, e eles sabem da importância de manter isso viva, de manter esse legado, eles entendem como um legado mesmo, e que eles não podem deixar morrer, porque foi uma promessa que eles fizeram aos pais, aos avós, aos bisavós, aos tataravós, e assim por diante. Eu lembro uma vez que eu tive uma conversa com a mestre, a dona Lali, da Musuga, que é uma das mestras do samba de pareia, que ela falou assim para mim, ela, já que o meu pai, antes de morrer, ele falou para mim, filha, você não vai deixar o samba de pareia morrer, você vai continuar com ele, e ela disse que, ele já falava isso desde quando ela era criança, quando ele levava ela para o samba de pareia e tudo, e aí ela foi descendo, e ela já adulta, quando o pai dela estava prestes a paletar, o seu Paulino, ela falou isso, que ele puxou ela pelo braço e disse, filha, não, você não vai deixar o samba de pareia morrer, ela, não, pai, eu prometo que vai, vou manter viva, ela mantém viva, hoje, hoje ela, Dona Nadir, tem setenta e poucos anos, eu não vou saber lhe dizer ao certo quantos anos ela tem, que eu não realmente sou péssima com números, mas assim, até hoje ela fala disso como, como na época que ela era criança, sabe, e aí tem ela e tem o comando dela, que é o seu Mangueira, que também faz parte do samba de pareia, e é incrível o amor, como os olhos deles brilham quando falam da cultura popular e que isso não pode deixar morrer, a mesma coisa do Ney Nilton, que é do mestre do São Gonçalo, o avô dele, que eu conheci também, o mestre Sales, foi do mesmo jeito, então eles têm esse compromisso de não deixar essa cultura morrer, porque isso faz parte da história dele, é parte da família dele, é parte dos ancestrais dele, eles não podem deixar isso morrer, entendeu? Então é um compromisso mesmo, quase que religioso mesmo deles, entendeu? E como é que foi para você, pessoalmente, ter crescido nesse ambiente e qual era o envolvimento dos seus pais nessa cultura? Então, para mim, foi extremamente importante, porque isso mudou muito a minha forma de ver o mundo, sabe? Ter crescido nesse ambiente. Os meus pais, eles não são, não fazem parte da cultura popular, porque, na verdade, é a cultura popular da minha família. Quando eu nasci, já tinha acabado, que era um samba de coco que tinha, que foi o meu avô que me falou disso, que era da cidade de Santana de São Francisco, que é a minha família por parte de Pai, que é uma cidade de Sergipe, e que tinha esse samba de coco lá, e o meu avô brincou e a minha tia-avó brincou também. Só que, quando eu nasci, esse grupo já tinha terminado, eu não cheguei a conhecer, eu só conhecia pelas histórias que o meu avô contava e algumas músicas que ele falava, que ele ensinava. Então, eu acho que eu já nasci com isso um sangue e ficou ali paradinho. Quando eu fui para Laranjeiras e a minha avó para a mãe sempre me levava, ela queria que eu fosse para o encontro cultural, que eu visse, que eu crescesse em frente àquilo. E eu não sei, no fundo, ela sabia que aquilo ia ser importante para mim, mas eu também não entendia, porque a minha avó não fazia parte dos grupos de cultura popular, mas ela queria que eu estivesse ali, presente, e visse. Entendeu? E a minha bisavó, que ela era um gerente, que era, né? Minha bisavó faleceu, então ela sempre queria que eu visse, que eu entendesse que aquilo ali era importante para mim. E quando eu era criança eu não entendia muito bem, eu só achava bonito, porque eu achava lindo, eu ficava muito admirada, sabe? Quando eu via o samba de pareia passando assim na rua, porque minha bisavó, a casa dela era em frente, a casa dela era na rua que passavam os cortejos, porque no encontro cultural das laranjeiras, que é a comemoração da festa de reis, é onde tem um cortejo por vários grupos de cultura popular. Cacumbi, São Gonçalo, samba de pareia, as calheiras. Então, tem muitos grupos que se encontram e eles passam em cortejo pelas ruas. E uma das ruas era essa rua que a minha bisavó morava, então ela sempre corria vem ver, menina, vem ver, vem ver aqui. Então, eu corria para a janela, eu lembro, eu tinha uns oito, nove anos, eu era muito pequena, mas eu lembro disso. E aí eu saía correndo na rua e olhando. Então, assim, eu acho que aquilo mexeu comigo, porque eu fui crescendo, fui crescendo e essa coisa de querer cantar, de querer cantar samba de cor, de querer cantar a música de samba de pareia, eu comecei a cantar normal, sabe? Quando os adolescentes, enquanto meus amigos adolescentes escutavam outros estilos musicais, eu gostava de cantar cultura popular. Muitos deles diziam assim, Ah, Jaque, isso é música de velho, eu não gosto disso, não. Ai, eu disse, gente, não, vocês... E eu ficava com aquilo, por que é música de velho? Ele tem que mudar esse pensamento deles. Então, foi aí que tudo isso mexeu comigo e eu falei, não, as pessoas precisam entender as pessoas, além dos grupos, além das pessoas dos grupos interpopulados, falando das pessoas, a população em geral, eles precisam entender a importância da nossa cultura popular. E foi por isso que eu quis trazer, trazer essa visão, esse olhar para eles, para esses mestres, para esses grupos, que eles são, sabe, eles são patrimônios vivos, gente, patrimônios materiais, vivos, e as pessoas, elas precisam dar importância e vividade para isso. Vamos, então, continuar nessa visão, da importância dessas manifestações no próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri